Um dos diferenciais do Hospital Gênesis são os tipos de acomodação que nós temos aqui e alguns planos especiais de atendimento, especialmente para os partos e cesáreas. Então, o Hospital Gênesis hoje trabalha com acomodações de enfermaria, apartamento e suíte. A enfermaria até dois leitos. Considerando que o nosso público-alvo, nosso cliente, ele tem contratado enfermaria como plano de saúde até dois leitos, nós então resolvemos colocar alguns planos especiais para que ele tenha acesso a mais benefícios na sua internação. Um deles é a suíte master, que proporciona do básico, o mais avançado, de opção de acomodação, tanto com espaço mais amplo, também com serviço diferenciado. Desde o atendimento no quarto com técnico de enfermagem exclusivo, até todos os exames já inclusos no pacote, para que o acompanhante, o marido, não se preocupe com nada de contratação, além de pagar uma vez só e pronto. Então, facilita, dá mais comunidade a eles. Também proporcionamos a transmissão do nascimento ao vivo, o seu bebê, no espaço reservado para isso, onde pode trazer todos os seus familiares para assistir o nascimento. E também fazemos a filmagem hoje de todos os nascimentos no hospital e ele leva para casa uma lembrança desse momento tão especial. O Hospital Gênesis, então, ele busca melhorar as acomodações, oferecer mais serviços, para que o nosso cliente tenha total conforto e segurança e, acima de tudo, estar bem aqui. O Hospital Gênesis pensa, acima de tudo, no bem-estar do nosso cliente. O Hospital Gênesis pensa, acima de tudo, estar bem aqui.